E simetria, tá? Então aí já a parte que eu tô esfregando um pouquinho pra ela grudar bem Porém, ficou um pouco torta, então eu recolei E já aproveitei e cortei uns pedaços Porque eu senti que a folha deu uma mexida na hora, tá galera? Aí já tirando o decalque, vocês podem ver que ficou muito bom Teve uma partezinha ali que acabou não pegando Tipo, deu uma borradinha aqui embaixo no triângulo Mas não tem problema porque... Tá, e o decalque na hora de traçar eu sei traçar ela retinha, tá? Ou também você pode arrumar com uma caneta pra ficar um pouco mais... É pra ficar um pouco melhor Bom, nesse trabalho eu tava usando a Ratori na época, tá? Pra fazer o traço fino, eu tava usando a 0604RL, tá? Uma agulha de 4RL, espessura 020mm cada agulhinha, tá? Pro fine line, galera, eu uso a voltagem mais ou menos de 6,5, 7 Eu dou uma sentida na pele do cliente, tá? Então, quando a região é mais mole, eu aumento um pouquinho Quando a região é mais dura, como nas costas, eu abaixo um pouquinho a voltagem, tá? Pro bold line, eu tô usando uma 13RS, beleza? 10, 13RS 30RS 30 31 32 33 ayan